A gente mostrou aqui no Tribunal da Massa casos de feminicídio. Aqui a gente sempre está acompanhando. E agora você vai ver a história de uma mulher que procurou a Rede Massa para pedir ajuda. Ela foi agredida pelo ex-marido e ameaçada de morte. E isso acontece constantemente. A nossa equipe ouviu, gravou e agora você assiste na tela. Para a segurança da vítima, não vamos identificá-la nessa reportagem. A mulher, de 48 anos de idade, conta o medo que está enfrentando nesses últimos dias. Já pusei fora de casa, tudo, e não faço nada de errado. Muita acusação, estou com a minha filha, com a minha mãe. Muito medo mesmo, nem tomar bebida, essas coisas. Não tomei nada, passei o final de ano. A vítima foi casada com um agressor há 18 anos. Tiveram um filho, hoje com 13 anos de idade. E foi na festa de virada de ano que as ameaças ficaram mais constantes. Ouça agora a conversa entre eles durante uma ligação. O homem deixa claro que quer matar a ex-companheira. No celular da vítima, os registros mostram o desespero do homem. Foram mais de 20 ligações em menos de 3 minutos. Ameaçando, ameaçando, e coisa que ia fazer, e tudo, ficou tudo gravado daí. Porque ele, ele fala que o medo ele não tem. Mas só que eu tenho medo. Eu tenho um filho para criar, tenho minha filha, meus netos. A vítima conta que sempre se deu bem com o ex-companheiro. Mais de uns 3 anos para cá, as coisas mudaram. Muitas vezes, a agressão verbal chegou a passar a ser agressão física. Tá, soco, né, pega com a pessoa, mas não de bater assim, pegar faca, essas coisas, não. Nunca pegou, né. Mas, na palavra, muita coisa fala, né, fala, e o medo vai pegando, vai pegando, vai chegando. Isso que é o ruim. Desesperada, ela decidiu então denunciar tudo na delegacia. Conseguiu, através da Maria da Penha, uma medida protetiva. Só que mesmo assim, o ex-companheiro não se intimidou e as ameaças continuaram. Aí ele falava pra mim assim, não, eu não vou te incomodar e tal, vou pegar o filho dele lá, na esquina. Eu não vinha em casa nem nada. Daí, uns dias pra cá, acho que ele perdeu a noção da cabeça e bem tranquilo, mas não denunciei não. Ele vinha em casa normal, eu não falava mais nada, de medo também, né. Aí, ele ficou assim, fazendo de conta que ele pode vir a hora que ele quer, hein. Com medo de algo pior acontecer, hoje, a vítima vive escondida. Muito ruim, muito. Você às vezes tem vontade de se matar, é sério.